Voltei bem acompanhada do Muncha. Dá um toquinho aí, aquele de sempre boa tarde. Boa tarde, Kelly. Abraço pra galera. Pegando dicas de moda, de estilo com você aqui no intervalo. É, a gente tava falando sobre o quanto a evolução faz a gente olhar pra trás e muitas vezes não gostar de como é que a gente se portava na época, né? Mas a gente achava legal naquela época, né, Muncha? Ah, era a moda, às vezes a roupa, o corte de cabelo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, eu quando era criança, um cara de 40 anos era um idoso pra mim, né? Com certeza. Hoje a galera de 40 anos é o novo 30. Ih, 60, né? Novo 40. Eita, coisa linda. Se você não assistiu, inclusive, fica a dica lá no nosso ND Play, tem séries especiais, inclusive a que a gente fez aqui pro Santa Catarina no ar, que falava sobre o envelhecimento saudável, que mostra muito bem isso. Esses sessentões aí que hoje parecem com 40 anos. Mas vamos parar de papo, quer dizer, vamos continuar com papo, só que você anda navegando muito por aí, que eu tô sabendo até que você parou em gibi. Tem gibi, hoje tem história em quadrinhos, né? O popular gibi e tem também música. Vamos começar? Por favor. Ó, tem notícia boa aqui. Rufem os tambores, porque já temos a banda vencedora do Prêmio Mundial Rock 2024. E a eleita é a galera da Banda Ponto Zero de Criciúma. Pois é, música autoral do sul do estado vai estar muito bem representada no palco do Mundial Rock, mais precisamente no segundo dia do evento, 24 de novembro, um domingo. Lembrando que a Ponto Zero foi uma das dez finalistas selecionadas para a votação popular pela internet no site do festival e garantiu a preferência com 24,3% dos votos. O resultado saiu ontem, anunciado pelo produtor Márcio Pimenta nas redes sociais. Além de se apresentar no festival, a vencedora também vai gravar um single e um clipe no Super Estúdio Elefante em Governador Celso Ramos. Parabéns então para a rapaziada da Ponto Zero e todos os artistas e bandas participantes dessa edição do Prêmio, que foi de uma qualidade incrível. Vamos curtir um pouquinho o som da Banda Vencedora? Vamos ver, hein? Para quem curte aquela pegada do Linkin Park, aquela mistura de rap com rock mais pesado alternativo, gostei demais. Ó, você aí de casa que curte histórias em quadrinhos, gostava de ler os gibis quando era criança, curte o universo dos super-heróis, mas eu tenho uma boa aventura para te contar. A jornada do imortal Kalimor, personagem criado pelo roteirista e escritor Igor Martins de Menezes e que habita as dimensões místicas de Floripa, travando uma verdadeira batalha contra o mal aqui na ilha. Está todo mundo preparado? Então roda aí! Essa história começou há 800 anos, quando Hans Kalimor parte em uma jornada de vingança, após sua tribo ser dizimada. Com a ajuda de um mago, ele se transforma em um zumbi, ganha a imortalidade, aprende diferentes magias e técnicas de combate. A guerra contra as forças do mal que habitam a Terra tem início. Então o nosso mundo tinha vampiros, elfos, minotauros, centauros, dragões, enfim, né? Valeu Igor! Isso mesmo, esse é um pequeno resumo do imortal Kalimor, história que ganhou primeiro as páginas de um livro, lançado por Igor Menezes em 2007, e que 10 anos depois foi dividido em três exemplares numa edição comemorativa. Em 2022, a jornada de Kalimor migrou para as HQs, as histórias em quadrinhos. E ali montei a editora lá em São João Batista, né? Editora de Mortal Comics, e fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar nessa empreitada aí, né? Então fui atrás de desenhistas, artefinalistas, coloristas, pessoal da diagramação, balonamento, né? E de minha parte cabe o roteiro e montar a equipe, montar as histórias, né? E fazer com que um faça o desenho que tu quer, no ângulo que tu quer, com as cores que tu quer, ou encaixando o teu roteiro. Já são sete exemplares lançados até hoje, e o oitavo número já está encaminhado. O financiamento coletivo foi a forma encontrada por Igor para dar sequência à história. E cada um das HQs foi uma campanha. Então eu tenho o custo para produzir uma e eu preciso que esse valor chegue nessa meta, né? Então eu preciso arrecadar, as pessoas vão comprando como se fosse uma pré-venda, num tempo X, e se esse valor arrecadado chegar, para cobrir os custos da HQ produzida. Não chegando, o próprio site devolve para todos os apoiadores, né? Então eu só vejo o recurso financeiro mesmo, quando a meta é batida, né? E graças a Deus, de todas as sete produzidas, todas elas chegaram na meta. Além da divulgação do financiamento coletivo, nas redes sociais e com ações na mídia, Igor e a editora também participam de feiras, encontros e eventos sobre quadrinhos e cultura pop. Tudo para levar a história do imortal guerreiro o mais longe possível. Diferente da Gotham City do Batman, da Metrópolis do Superman ou da Nova York do Homem-Aranha, as aventuras de Kalimor se passam nos dias de hoje em Floripa. Isso mesmo, olha a ponte aí, a Catedral Metropolitana. Vamos trazer para cá, nos dias de hoje, claro, né? Para ver se a gente consegue também puxar algo totalmente diferente, né? Apesar de ser, por exemplo, a gente já saber várias histórias sobre elfos, dragões, vampírios, né? Mas um mundo assim, nos dias de hoje, na nossa cidade, tão perto da gente, foi uma ideia que ninguém teve. Vamos ver se vai dar certo. E quando o Dragão Vermelho é avistado sobrevoando a Ilha da Magia, a notícia é divulgada na NDTV pelos profissionais da casa, Marcos Espíndola, Henrique Zanotto e até eu, tô aí, ó, aparecendo nas páginas dos quadrinhos. A pessoa que lê, que é daqui, já vê as ruas, né? Já meio que entrar na história, para deixar o fato mais verídico ainda, seria muito interessante ver como que os jornalistas iriam noticiar isso daí, né? Então, eu te agradeço demais por ter autorizado essa tua participação, né? E os outros jornalistas também, o Espíndola, o Zanotto, né? Toparam na hora, né? Não teve... vocês abraçaram a causa do Calimora ali, talvez tanto quanto eu aí, né? O sonho do garoto que entrou no universo dos quadrinhos ao conhecer ainda a criança, o invocado personagem Wolverine, vem ganhando novos capítulos. O imortal Calimora ainda tem muito trabalho pela frente, para derrotar o mal que sobrevoa Florianópolis e ameaça a paz em todo o planeta. Com certeza, essa história continua. Uou, estou aqui com o exemplar na mão, Kelly, que é o sétimo capítulo dessa história, né? O oitavo está chegando e é exatamente nesse capítulo que eu apareço, eu e a galera da NDTV, deixa eu abrir aqui com todo cuidado, eu, o Henrique Zanotto apresentando o Balanço Geral e o Marcos Espíndola lá em cima, no portal ND+, viramos, nunca imaginei que ia virar um personagem de história em quadrinho. Está aqui, está legal demais. Eu achei incrível, viu, Mancha? Nunca imaginei, nunca nem parei para pensar num super-herói sobrevoando a Ilha da Magia, e tem tudo a ver, né? Lutando na ponta, já pensou, enfrentando um dragão na velha senhora. Legal demais. Você viu que estava me contando, que curioso, né? A habilidade dele, não só pelo trabalho que a gente está vendo, mas também porque a profissão dele é completamente diferente. Ele é médico, né? O Igor é médico, atende no postinho lá em São João, Batista, e escritor, né? Escritor, roteirista, tem essa paixão pelos quadrinhos, como ele falou, começou cedo por influência do Wolverine, aquele das garras da Marvel. Leu o Wolverine, gostou e entrou nesse universo. Eu vou te provocar, porque eu sou dessas. Ele ficou imaginando você trazendo a notícia. Verdade. Como é que você traria, Mancha? Ah, eu diria, ó, o Kelly Borges, notícia quentinha, um dragão, isso mesmo, um dragão foi visto sobrevoando a ponte Ercílio Luz. E temos imagens, pode rodar. Bola, vamos sair com música. Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, vai tocar no palco no dia 24 de novembro. Mancha, muitíssimo obrigada, navegando por aí, navegando no gibi. Que legal. E no mundo da música e da cultura, né? Legal demais. Daqui a pouco a gente volta. Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock, Música, ponto zero, banda vencedora do Prêmio Mundial Rock,